Então, primeiramente, boa tarde ou quase boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pessoal do CEMAP, a gente agradece bastante aí pela oportunidade. Sempre uma satisfação poder, ainda mais depois de uma pandemia, participar de um evento presencial, né? Sempre bom ver pessoas. Maravilha. Então, vou pular aqui, galera. Opa, já me apareceu ali. Deixa eu falar um pouquinho qual que vai ser a proposta da nossa mesa hoje aqui. Não sei se todos puderam participar ali ou assistir na nossa apresentação um pouquinho antes, né? Às três e meia. Falando um pouquinho da nossa empresa, né? Nós estamos aqui, representando o nome Soma. Temos quatro representantes aqui, mas algumas pessoas também estiveram lá no estande. Algumas já conversaram conosco. E a nossa ideia é trazer um pouquinho pra vocês da nossa... No nosso cotidiano, mas deixar um pouco esse canal aberto aí pra gente fazer algumas perguntas no final. A gente trouxe algumas, né? Nós trouxemos algumas perguntas ali de provocações mesmo pra vocês. E a gente debater um pouquinho. Mas o nosso tema aqui hoje é falar um pouquinho da nossa atuação e em relação ao mercado, em relação à contratação, em relação a novas vagas, como é que nós trabalhamos isso dentro da Unisoma. Então, vou falar... Nós vamos nos apresentar. Eu vou colocar aqui. Bom, começar por mim. Eu sou o Adriano. Adriano Tomaz. Eu sou especialista em negócio. Já estou na Unisoma há três anos. Mas atuo na otimização já há um tempo. Eu e o Kelly estudamos juntos, né? Nós formamos juntos. Ela seguiu pra carreira acadêmica e eu segui pra outra carreira. Outro carreira não acadêmica, né? Apesar de ter dado aulas em instituições privadas de ensino, fui mais pra carreira de mercado mesmo. Também, então, tem uma formação na matemática, no mestrado na matemática aplicada, doutorado na engenharia elétrica aqui na Unicamp. Tenho esse VAS ali de TI. De certa forma, eu já trabalho com TI desde os 14 anos. Eu ingressei mais cedo no mercado. Antes mesmo até de cursar a faculdade. Hoje, na Unisoma, eu trabalho muito com planejamento acadêmico, pela expertise que a gente tem, né? Então, aqui vocês vão ver várias áreas de atuação. Essencialmente, na Unisoma, nós somos matemáticos, estatísticos, tem físico, tem engenheiros de produção, né? A gente já falou um pouquinho pra vocês sobre isso. Então, eu trabalho com planejamento acadêmico, inteligência de mercado, automação de processos, processamento de linguagem natural, né? E usando o Data Analytics. Tem alguns hobbies ali também, né? Ninguém é de ferro. Nós todos temos esse viés. A gente se preocupa bastante com essa questão na Unisoma, né? Vamos lá. A Mariane, aqui do meu lado, né? Analista Sênior em Ciência de Dados. Então, vocês vão vendo que o time tem ali uma atuação tanto de negócios quanto de Ciência de Dados, Analytics, modelagem. A gente trouxe aqui um corpo bem diversificado, né? Gostaríamos de trazer mais gente, mas pelo tempo. A Mariane também tem uma graduação ali em Matemática e Estatística. Trabalha ali quase cinco anos, não só, né? Trabalhando ali, entrou como estagiária e hoje é uma analista sênior. Certo? Beleza. Trabalha ali com score de fraudes, né? Com risco de fraudes, de evasão de alunos em curso de graduação. Também nós temos alguns clientes, né? Na área educacional. Dois dos maiores clientes nossos hoje são os maiores players educacionais no mercado. Trabalha com previsão de demanda, previsão de valor, com dashboards, modelagem matemática, utilizando... Vocês utilizam a paita também, né? A gente usa bastante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Dissimulação, estudos estatísticos, né? Tem ali alguns hobbies, né? Em comum a gente tem alguns hobbies musicais, não sei por quê, né? Acho que a galera meio matemática, ele curte um instrumento, cantar, alguma coisa nesse sentido. Faz algum sentido para nós. Então a gente tem alguns hobbies em comum. Raul, nosso analista aqui de modelagem matemática. Você entrou como estagiário, não, Raul? Sim, também. O Raul também entrou como estagiário. Graduado em matemática aqui pela Unicamp, né? Conhece algum de vocês aí, provavelmente. Em termos de experiência ali, né? O Raul participou ali de iniciação, fez dois estágios, né? E tá ali... Fez quatro meses de estágio na Unisoma e seis meses já de analista. Quer dizer, então... É esse caminho que a gente queira discutir um pouquinho com vocês ali, né? Acho que é importante... Por isso que nós trouxemos ali uma... Indicada, talvez, aqui para a gente... Para a gente poder explicar um pouco melhor para vocês e eles vão falar depois, né? Em termos de modelos, né? Manutenção de modelos prescritivos, utilizando PIPL. Modelos com a ferramenta ENS, que é uma das nossas parceiras, um solver já conhecido lá na Holanda, né? Então, modelos em SQL, planejamento de produção, atendimento de demanda. Nas áreas, né? Principalmente na agropecuária, né? Se atua. Eu estou cego, porque eu não consigo ver ali. Ah, lindagem de inéria, tá? Legal. Corte de carne, trabalhando com frigoríficos, né? E a pecuária e a bovina. Então, todo planejamento logístico, planejamento integrado na pecuária. E aí eu convido vocês... A gente distribuiu alguns folhetinhos ali no nosso stand e a gente tem um podcast bem legal que a gente fala desses ações lá no podcast. Então, é bem bacana para vocês entenderem como que nós atuamos dentro de cada uma dessas áreas. O podcast começou agora. Acho que deve ter uns 4, 5 episódios já no ar. Mas é legal que a gente vai explorando isso, mostrando o público, de fato, do podcast são vocês. O que a gente quer é chegar a vocês. Para vocês acompanhando, entendendo um pouco do nosso trabalho. Até para ver se vocês se identificam com isso. E, por fim, aqui é a nossa estagiária, de PMO, de projetos. Está se formando ali. Espera, né? Logo. Graduou de engenharia de produção. Então, nós tivemos aqui matemáticos e engenheiros, né? Não estou mentindo enquanto o nosso time ali ter que ser bem diversificado em relação à formação. Começou como menor aprendiz na Valeu. Tem dois anos já de estágio ali da Romão Automotivo. Já está há 10 meses com a gente. Não nos soma. Já nessa pegada de gestão, de PMO, trabalhando com a nossa equipe, no Zero Gap, lá na nossa célula. Trabalhando com melhoria de processos, de indicadores e acompanhamento de performance. Vamos ver. Ou seja, mesmo dentro da nossa empresa, a gente precisa ter os acompanhamentos de projetos. Nós temos os gestores de projetos. Então, por isso nós temos uma equipe bem diversificada. Claro que o nosso core é planejamento integrado, advância de analíticas, otimização. Está certo? Então, antes da gente chegar propriamente para discutir alguns pontos, eu queria passar rapidamente aqui e também deixar todo mundo falar, que é o seguinte. Vamos dar uma geral hoje. Como que nós estamos dentro das vagas? Como que nós estamos posicionados no mercado? E como vocês estão encarando aí quem vai entrar no mercado breve? Como que vocês vão encontrar esse mundo? Bem complexo. Vocês têm percebido, vocês têm entendido que o mundo está cada vez mais dinâmico. A gente tem que entender esse dinamismo. Essa formação do profissional precisa passar por isso daqui. Certo? Então, o mundo é cada vez mais dinâmico. Muda constantemente. A gente precisa estar atento a isso. Estar atualizado. Essas informações têm de todos os lados. E quando a gente chega na Unisoma, chega em empresas para trabalhar, não vamos sair modelando. A gente vai ver. A gente vai sair organizando dados. É a primeira coisa que a gente faz. Desde o estagiário até o gerente executivo do projeto, são pessoas que estão vendo dados. O modelo é consequência. No fim da história, é o que a gente faz, mas a primeira coisa é a atuação de organização de dados. E a gente, claro, com esses dados na mão, a gente consegue atuar e, de fato, entender se o modelo faz sentido ou não. E a gente consegue validar essas informações também olhando para a ciência de dados. É a mesma história. Primeiro a gente organiza a casa, entende onde a gente quer chegar, vê as perguntas que a gente precisa responder. E aí a gente vai atacando. Então, a questão de atualização é muito importante. Tempo curto, cada vez mais escasso o nosso tempo. Quando as empresas nos procuram, nossos clientes, é sempre projetos desafiadores para um. Ninguém quer algo, não, pode ir pensando aí, uma hora eu chamo vocês para entender o que aconteceu. Não, é resposta para amanhã. E as decisões que eles precisam, as decisões que a gente precisa ter são cada vez mais rápidas. Esse é o dinamismo de hoje. Então, a gente encara o nosso mercado, o nosso desafio é isso. É isso que a gente encara todo dia. Ninguém vai sair correndo daqui, porque é muito legal, tenho certeza. Garanto para vocês. só para dar um aspecto para vocês, em termos de investimento em Big Data e Analytics Solutions, só para a gente contextualizar. Tudo que a gente falar aqui está tudo no mesmo pacote. Pode chamar de ciência de dados, pode chamar de análise avançada de dados, está tudo dentro do mesmo rol de conhecimentos que a gente precisa e que os clientes procuram na gente. Então, em 2018, 2019 e agora com 2022. Vejam que a taxa de crescimento ali é da casa dos 13% ao ano. Claro que esses dados agora vão ser revisados por conta da pandemia, mas é essa a expectativa. Inclusive, talvez a gente se surpreenda que os investimentos acabaram sendo superiores àqueles estimados. Então, para vocês verem que cada vez mais a inteligência artificial, as soluções, os analíticos estão dentro de várias soluções. Então, reduzindo custos logísticos com otimização. Atuando, reduzindo o tráfego também com otimização de rotas. O que mais ali? A identificação de patologias. A gente está trabalhando bastante com... A gente tem visto bastante crescimento nessa área de identificação de patologias e cuidados médicos. Aumento da produção justamente por conta do planejamento. Aumentando o planejamento, a gente consegue dar essa produção, produtividade para as empresas. E entre outras coisas. Então, o que mais ali? Aumentando as vendas, cada vez está... As ofertas estão cada vez mais personalizadas. Vocês são usuários disso, recebem as notificações, sabem do que a gente está falando. Cada vez mais essa busca otimizada por serviços personalizados para ser mais efetivo na hora de oferecer produtos para nós, consumidores. A parte de melhorando o nível de serviço para fidelizar os clientes, isso é muito... As empresas buscam muito isso hoje. Principalmente no nosso setor, que a gente atua na parte educacional, mas em outros setores também. O que mais ali? Bom, entre outras. A questão é a melhoria, de fato, do planejamento. Quando a gente fala de inteligência artificial, só para dar um aspecto ali, né? Poxa, será que eu vou para o mercado trabalhar com inteligência artificial? Hoje, sim. Sim. Pensa o seguinte, né? Vou falar um pouquinho da história. A gente começou a ter robôs de uma forma muito romântica na história da humanidade. Os robôs surgiram numa peça de teatro. Na história de robô ter um humanoide para fazer o trabalho, era meio trágico antes, né? As peças de teatro, os humanoides detonavam, acabavam com a população do mundo e o negócio era meio trágico. Mas veio o conceito de ter um robô que fazia nossas tarefas, surgiu de uma forma muito teatral. No fim da história, isso despertou, né? Então, desde o início, a humanidade começou a buscar formas de entretenimento que usasse robô, né? Antes mesmo do Deep Blue, que jogava xadrez lá, com as paróbitos, mas já existiam máquinas com esse propósito. E aí a gente vê, passando pelas operações, né? Nas indústrias, né? Robôs articulados, que fazem trabalho, né? Com mais rapidez, mais qualidade e tudo mais. Eu comecei a trabalhar com robótica, imagina. Comecei a trabalhar, antes de fazer a faculdade, programando robô. De fato, com o braço articulado. E autonomia. Essa é onde a gente quer chegar. Sistemas especialistas, né? Cada vez mais inteligentes para fazer, para tomadas de decisão. Então, o ramo da ciência que a gente tem aqui, né? Que propõe, elabora ali algoritmos, sistemas que simulem essa capacidade humana de reconhecer padrão. Nós somos ótimos em reconhecer padrões, né? Nós somos treinados por milhares de anos em reconhecer padrões, reconhecer perigo, reconhecer soluções. Então, tudo isso que a gente faz, que é reconhecer padrões, aprendizagem, resolver problemas e tomar decisões, a gente agora está falando de um nível de máquina, um nível de programação. Para justamente dar escalabilidade. A gente faz isso, né? Vocês conseguem anotar a placa de um carro passando pela estrada, agora vocês conseguem anotar 100 placas de um carro passando no pedágio? Não dá. Então, essa é a escalabilidade que a gente está falando aqui. Nós somos capazes de várias coisas, mas quando a gente fala em escala, a gente passa a ser incapaz. E é isso. Então, pensando em expectativas, pensando em termos de como que nós vamos formar esses profissionais, que tipo de profissional que a gente espera receber lá na nossa empresa, que o mercado espera receber. Então, nós temos alguns níveis, pensando em termos de expertise técnico. A gente tem primeiro que a gente precisa ter um embasamento. É o que vocês estão fazendo aqui. Tem conhecimento formal. Vocês estão tendo embasamentos técnicos para atuar. É isso aí. Para quê? Para vocês terem essa capacidade de aprendizado, de colocar na prática aquilo que vocês estão aprendendo. Não necessariamente aprendendo a fazer o que a gente faz lá, mas estão prontos para aprender o que a gente faz. Essa é a vantagem. O pessoal está aqui, não me deixa desmentir, porque é justamente essa a questão. Você não chega fazendo o nosso trabalho de hoje, você chega pronto para fazer. É isso que vocês precisam ter em mente. Para que, de fato, vocês passam a ser ali um consultor de processos. Vocês vão ali aprofundando os níveis de conhecimento. Passam a ser referências. E aí, sim, no final da história, passam a ser, de fato, agentes de transformação. Ou seja, pela transversalidade, conhecimento, atuação em vários projetos. Vocês já passam a ser mais referências a ser agentes de transformação. Aí é quando vocês estão no nível de sênior. Mas isso é uma construção. Hoje, só para vocês entenderem um pouquinho essa diferença, talvez tenham falado lá mais cedo, mas essa é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês. A gente trouxe aqui essa diferença entre uma decisão empírica e uma decisão analítica. A gente faz a decisão analítica. Temos momentos empíricos, sim, mas para embasar outras coisas. Mas o foco daqui é coleta de tratamento de dados. Como eu falei para vocês, esse é o principal e inicial trabalho de todos nós. Quando a gente chega para trabalhar em uma empresa, seja qual for, a gente primeiro vai organizar dados, vai entender dados, vai tratar esses dados. Aí, sim, vocês já vão estar prontos para a segunda etapa, que de fato é conhecendo isso, vocês vão promover métodos. Aí, vocês vão buscar metodologias para resolver o problema, para estudar o problema, para identificar ali alguns insights. Está certo? E aí, sim, depois de análise, a gente tem as tomadas de decisões. Este é o caminho que a gente fala do analítico. Então, que tipo de ferramenta que a gente usa? Como é que a gente faz para analisar? E aí, é o que vocês vão ter na prática? Instituição no mundo, nenhuma no mundo consegue dar esse ensinamento a vocês. Eles dão a base. E aí, vocês vão, de fato, para a prática. Isso é normal. Uma maravilha. E aí, eu queria trazer essa discussão para a galera. Então, vejam no mercado. Eu queria trazer esse slide. A gente falou desse slide que eu achei que foi bem bacana. Que é, de fato, o seguinte, olha quantas vagas que a gente tem hoje de diferentes anúncios, mas tudo igual. No fim da história, uma ou outra ali que, de fato, otimização de transportes, por exemplo, ok, está claro o que nós vamos fazer ali, né? Mas o resto, consultor de otimização, analista de inteligência, otimização de dados, de processo, de pesquisa operacional e de logística, especialista de optimization. Achei muito chique isso. Achei muito fantástico. No fim, é tudo da mesma coisa. Então, a preparação hoje, quando a gente recebe, quando a gente vai fazer uma vaga, vai abrir uma vaga, muito foco nisso daí, né? Então, a gente quer uma pessoa que tem uma formação bacana, mas que tenha uma qualidade, uma educação formal que possa se desenvolver, né? Conforme a gente vai passando as técnicas, né? Então, isso que eu queria trazer, a gente vai agora, a gente trouxe algumas, algumas questões aqui para a gente conversar, para falar sobre isso. E aí, eu vou deixar a galera conversar, mas, né? Vou deixar vocês também pensarem um pouquinho e a gente fica aberto ali para responder. Quer falar um pouquinho, Mariana? Acho que sobre as discussões. A ideia, quer falar, Lu? Não? Lisa? Não, vai ficar comigo então. Pronto. Mas a ideia é a seguinte, né? Quando a gente recebe, como é que nós analisamos um candidato? Então, abrimos uma vaga. Que perfil que nós precisamos? Claro, se tiver alguém com uma experiência de mercado, maravilha, uma experiência profissional, isso ajuda muito. Por quê? Mesmo que não seja na mesma atuação, uma visão profissional sempre agrega um pouco mais. Mas, que essa pessoa também tenha uma educação formal, uma base muito boa, que é o que vocês estão tendo aqui. É isso mesmo. Se não tiver uma... Ah, poxa, eu estou indo para o estágio, né? Eu não tenho... Eu não tenho uma experiência profissional prévia. Legal. Então, esse primeiro ponto aqui é, vamos encontrar alguém que tem uma experiência profissional? Tranquilo. Estamos procurando um estagiário. O que nós olhamos? Uma educação formal. Uma boa base para que a gente possa fazer treinamentos, para que a gente possa levá-lo, essa experiência profissional, até para que faça a complementação no currículo do que o aluno já recebeu na academia. Então, a gente faz esse trabalho. A missão é... Tem... Tem os estagiários que estão aqui, né? Para poder até corroborar o que eu estou falando. Mas, essa é a ideia. A gente recebe, forma, trabalha com a gente, a gente dá esse treinamento. E aí, a expectativa é que vocês passem por aquela história, né? De vocês serem um expert técnico, ter o conhecimento, ser um consultor e que seja um transformador depois. Essa é a expectativa, essa é a trilha que a gente tem lá dentro. Tá certo? Então, na sequência, quando a gente olha para um candidato, qual que é a outra expectativa? Que ele tenha participado de projetos, que ele tenha trabalhado em grupo. Isso é muito importante. Então, assim, a colaboração hoje, ainda mais que nós estamos trabalhando de forma remota, é importantíssimo que a gente tenha habilidades de comunicação. Trabalhar em grupo, conseguir trabalhar, entregar resultados em grupo, é o que hoje a gente vê como diferencial em soma. A empresa hoje trabalha 100% remota desde o início da pandemia e nós não reduzimos em absolutamente nada as nossas entregas. Pelo contrário, a gente tem crescido até dentro desses anos de pandemia. Porque a gente consegue ter dinamismo, ter ferramentas e trabalho em conjunto, trabalho em grupo. Esse é o nosso segredo de hoje. Fica aqui entre nós, tudo bem que está gravando, mas é isso aí, que o pessoal lá não me ouça. Bom, e na sequência? Bom, se tiver uma pessoa que já trabalhou em um projeto, maravilha, isso vai agregar muito, vai facilitar a nossa inserção desse estagiário dentro do nosso quadro, nosso treinamento. E por fim, ah, mas puxa, eu não participei de nenhum projeto, eu não tive oportunidade. Não é demérito nenhum e não é investido, mas que se vocês estão tendo oportunidade de participar de algum projeto e se tem a intenção de agora, né, buscar estágio e futuramente de trabalhar dentro de uma empresa, que vocês comecem a buscar. Isso é um fator decisivo hoje, entre dois candidatos, né, quem já participou de um projeto, quem já, principalmente se participou de um projeto com o envolvimento de uma empresa. Isso, eu lembro que eu fiz doutorado aqui na Elétrica, a gente tinha muitos, muitos alunos da graduação já nos projetos de empresa. Conta bastante, tá? Então, para a gente começar aqui um pouquinho da discussão e aí, de fato, abrir, eu não sei se tem, pessoal, não sei se tem microfone para a galera. Opa, o Flávio está ali. É, então, a primeira pergunta que a gente queria, a gente trouxe algumas perguntas aqui para ver como é que vocês têm essa impressão, né? Eu estou meio cegueta aqui e aí eu quero minha ajuda aqui da galera. Vamos lá. A partir de que momento que você definiu a área e como gostaria de trabalhar? Então, imagina que vocês estivessem perguntando para a gente, né, como é que a gente, como é que a gente passa para vocês? Que momento da sua vida você chegou e falou assim, eu quero trabalhar com isso daqui? Foi antes do estágio, Mariana? Não, eu fiz matemática, não sabia nem o que eu ia fazer da vida e aí me caí na estatística. Aí sim, eu entendi que eu gostava muito dessa parte de dados, de manipulação de dados e depois eu gostava de criar dashboard e aí que eu entrei na Unisoma e acabou conciliando e até eles me perguntam, você quer fazer modelo de otimização? eu falo, não, não é minha área nesse momento, não tenho vontade. É legal. Então, mesmo dentro das nossas carreiras, a gente tem essas escolhas, né? Mariana falou aqui, tudo bem, trabalho no ciência de dados, tem a parte de modelos, mas o que ela gosta é mais do analytics, do resultado. Eu adoro o resultado. Paulo, pergunta para você. Bom, a minha decisão foi ocorrendo ao longo do tempo. Fiz iniciação científica, eu fui em PAD, eu fiz estágio na área acadêmica de pesquisa na Embrapa, então, aos poucos, eu fui perceber no meu perfil o que eu gosto mais, se eu gosto mais de pesquisa, se eu gosto mais de trabalhar e no final eu percebi que pelo meu estágio o que eu mais gostava era do mercado de trabalho, que foi eu que acabei me firmando, me formei e agora eu estou trabalhando na Unisono. Eu comecei com interesse em PCP, Planejamento e Controle de Produção, e eu gostava muito dessa área, mas quando, no meu antigo estágio, quando eu participei de um projeto de melhoria, eu percebi que eu gostava muito de projetos e comecei a procurar áreas relacionadas a projetos. Foi aí que eu encontrei a vaga em gestão de projetos dentro da Unisono, me chamou muita atenção, eu fui para lá e hoje, graças a Deus, eu me encontrei. Acho que esse é o ponto, né, de a gente se encontrar. Nesse tópico, alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Se não, a gente pode passar e depois pode revisar, depois no final a gente pode discutir outras questões também. E da minha parte, isso foi também caindo, eu trabalho com TI já há um tempo, já comecei muito cedo e juntou tudo, planejamento educacional, fui gestor educacional por um tempo, então juntou tudo e voltei para minhas origens de formação acadêmica, de mestrado e doutorado e aí hoje faço uma coisa que eu gosto muito, a gente tem que se cuidar inclusive para não passar dos horários, de fato. As horas extras, ela cuida das minhas horas extras, ela fala, para, diminui o ritmo aí. Pode falar. É, não é, não é, não é? Pois é. Cara, você formou em matemática, sim, em 2000 e você foi voltar para a matemática só depois. Isso. O que é que te fez sair e o que é que te fez voltar? Eu fiz o meu doutorado aplicando dentro da engenharia elétrica, então até o final eu fui fazer o pós-doc ainda dentro dessa linha de otimização. Surgiu uma oportunidade no meio acadêmico, eu não fui para a área acadêmica pública, como a Kelly, eu com os meus colegas que estão espalhados no Brasil, e eu fui para a área privada. Dentro da área privada eu fui para uma inteligência e aí surgiram oportunidades para eu ser um gestor. E aí eu meio que saí dessa área para ser gestor, mas eu era gestor de um departamento de pesquisa, né, então assim, de fato eu não fiquei afastado na minha carteira lá para esse gestor, gerente, não sei o que, mas era de uma pesquisa. Então eu continuei ainda nessa área, não tão forte como é hoje, de planejamento, mas eu continuei ainda tendo esse vínculo. Quando eu deixei a instituição que eu trabalhava, eu fui para a consultoria, de fato, dentro da área de automação, da parte de robótica. Voltei para minhas origens lá de robótica. E aí hoje, aqui, né, então assim, fazendo o que eu, de fato, me formei junto com a minha experiência na área educacional. Hoje a gente juntou tudo. Beleza? Opa, pode falar. Ah, vou falar mesmo. E como que é, por exemplo, vocês não são da parte de ciência da computação ou da engenharia da computação, a gente tem matemática, estatística, mas vocês trabalham na parte de ciência e análise de dados. Então como que é isso? Você vai sair da universidade com a matemática, com a estatística, e vai trabalhar com análise de dados? Trabalhando na área das exatas, assim, se o seu desejo, interesse, é trabalhar com análise de dados, é tranquilo conseguir isso? Como que funciona? Olha, é tranquilo, acho que a parte de ciência da computação, a gente usa os modelos, as bibliotecas que já existem em Python, que já existem em R, a gente entende o que aquela biblioteca faz e realmente se faz sentido, que não adianta implementar uma coisa que está lá na internet que todo mundo usa. Não, mas será que realmente está fazendo sentido o que está saindo? Como que eu avalio a resposta daquela rede neural ou daquela árvore floresta aleatória, que é puxa, algo assim? Então a gente usa o que existe no mercado e faz o trabalho mais de análise mesmo, de conseguir colocar os dados do cliente e conseguir tirar do resultado e de uma forma mostrar para o cliente através de dashboard o que ele precisa realmente responder para ele. Então, a gente não desenvolve hoje um algoritmo do zero, eu acho que se precisar, a gente tem times capacitados aí, pessoas mais nessa linha de... por aí, né? Mas não é o meu caso, né? Eu utilizo o que tem aí, ver se faz sentido e monto um script que vai me entregar o resultado da classificação lá do que eu preciso. e a parte de engenharia de dados é... o que o pessoal da computação faz bastante também é automação, né? Eu preciso subir isso em produção. Então, precisa ter toda a parte que eu já não entendo nada de usar máquina virtual, de criar um Docker, de criar de alguma forma a interface gráfica, toda essa parte aí dos computeiros. Então, aí a gente já delega para o time que está acostumado com isso. essa pergunta é legal até para diferenciar um pouco das atuações. Nosso core dentro do Unisoma é o desenvolvimento de modelos, né? De dar a resposta para o cliente. Não modelos preditivos, prescritivos, mas a ideia é de que a gente fomenta o cliente para tomar a decisão. Hoje, dentro do Unisoma, a equipe que é mais da ciência da computação nos dão suporte dentro das ferramentas. O nosso core não é a ferramenta. A ferramenta é um meio que a gente leva traz as informações, os dados, faz a coleta e dá a resposta para o cliente. Então, a equipe de ciência de computação, né? O ciência de computação, eles são mais peças-chave para fazer essa ponte. Então, de trazer para a gente os dados e nós aqui organizamos, né? Então, quanto time de analytics, a gente analisa, faz todos esses trabalhos que a gente mostrou aqui. de organização, de tratamento de dados, de análise e aí provendo essa tomada de decisão, provendo o resultado. Então, hoje é muito bem dividido. Até porque a gente tem que esbarrar numa questão, como a Mariana falou, nem todo mundo que é estatístico, matemático, conhece a parte de arquitetura de software, de sistemas, né? E da mesma forma, eles têm dificuldade para fazer análises que nós conhecemos, a parte estatística, a parte matemática. Então, essa divisão, hoje, é o que a gente tem lá dentro das nossas equipes. Tudo bem? Beleza? Mas nada impede de você gostar e querer se aprofundar depois, sabe? E querer mudar de time ali dentro. É muito de conversa mesmo, mas algumas coisas a gente acaba aprendendo, né? Para facilitar, tipo, hoje, quando gera uma imagem do aquele, beleza, subo lá. Mas, se eles me deram esse primeiro suporte, hoje eu falo assim, não, pode deixar que essa parte eu faço e não preciso de vocês. E aí, vai do seu desenvolvimento lá dentro e do que você gosta, porque o importante da Unisom é você fazer o que você gosta para poder ser produtivo, né? Esse negócio de, ah, eu não gosto disso, mas eu estou aqui, daqui a pouco você não vai ser mais produtivo, não vai adiantar mais, você vai irritar com o projeto, então é melhor você pedir para mudar, então tem toda a parte de gestão ali que é super importante e conversa com eles e dá um jeito de mudar. Legal. Vamos passar aqui. Como usar as habilidades pessoais no ambiente profissional? Esse é um ponto legal, galera, a gente falou agora, né? Que o que a gente espera, claro, como alguém está chegando para trabalhar com a gente, a primeira coisa que a gente espera é alguma pessoa aberta, uma pessoa que está ali para aprender, que esteja disponível tanto para ensinar quanto para aprender, é isso, né? porque a gente aprende bastante com quem chega, não é só o contrário, é muito pelo contrário, inclusive a gente tem internamente lá uma discussão nossa, quinzenalmente a gente faz uma discussão, uma apresentação lá de, é livre para quem quiser, e agora, nessa quinta-feira, um recém-chegado vai fazer a apresentação daquilo que ele sabe que é servers, servidor, ambiente servers, de fato, para poder ensinar a galera, para poder mostrar o que ele conhece, então essa troca, tanto dentro da Missoma quanto dentro dos times, nós trabalhamos em células, isso acontece todos os dias, todos os dias, então, não é porque eu chego agora recém-chegado, o mais novo só vai aprender, pelo contrário, a gente recebe muito essas tecnologias novas, olha, vocês conhecem isso aqui, vocês não usam isso, opa, fala aí para a gente, mostra para a gente, então, chegando no ambiente de trabalho, esteja disposto para colaborar, e colaborar é isso, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso aprender hoje, o que vocês têm para mim, este espírito de colaboração é uma das coisas que mais a gente sente, de fato, se a pessoa veste a camisa, isso desde a entrevista, a gente percebe de cara como que a pessoa já se porta, então, a gente consegue, técnicas de anos e anos de entrevistas, a gente consegue mapear bem isso, a gente consegue perceber daquilo que a pessoa fez, do que ela trabalhou, se ela fez projetos, se ela trabalhou em grupo, a gente consegue mapear bem essa parte, então, estejam abertos, agora, enquanto vocês estão se formando, estão finalizando ali os cursos, estejam abertos a este tipo de troca, é bastante importante, isso vai fazer diferença lá na frente, alguma coisa acrescentar, galera, nesse ponto? Raul? Não, não, beleza, algum ponto? Beleza, vamos seguir aqui, então, habilidades pessoais, primeira questão, colaboratividade, acho que esse é um dos principais pontos, autonomia, tem que saber estudar sozinho, tem que saber fazer o seu trabalho, sem depender de ninguém, mesmo que vocês estejam aprendendo, nós estamos trabalhando home office, não vai ter ninguém do seu lado ali, observando o que vocês estão fazendo, vocês precisam ter autonomia para entregar, para aprender, para evoluir, porque no final é isso, a gente avalia quanto que a pessoa que entrou está evoluindo, se ela não mostrar evolução, é mais difícil, a gente sabe que tem um tempo ali de aprendizado, mas se a pessoa não mostrar iniciativa, autonomia, fica difícil de engajamento, a gente acha que são esses dois pontos que eu vejo como um dos mais, a parte técnica é importante, mas não é o comportamento pessoal, isso a gente está dando para o comportamento pessoal, o que define de fato se a pessoa está querendo se engajar ou não, é basicamente isso, está legal? Vamos lá, quais ferramentas eu precisaria conhecer para trabalhar no Soma? Aí fica difícil, quem fez essa pergunta, vai você mesmo, mas é assim, nós somos muito, nossa atuação é muito diversificada, então nós temos aqui uma cientista de dados, que é formada em matemática e estatística, eu sou da área de negócios, traduzo as regras do meu cliente para a nossa equipe técnica, tem uma equipe, trabalho com uma equipe lá, que não só desenvolve a parte da web, que aí tem os nossos cientistas de computação, então na equipe que eu faço parte, tem cientista de computação, engenheiro de produção, matemática, estatístico, físico, a ESA de produção, o que mais? É uma equipe bem diversificada, então, ferramentas, basicamente assim, se essa linha, se a pessoa vai entrar para uma linha de negócios, as ferramentas são muito mais da comunicação, de entendimento do negócio, por exemplo, quem vai trabalhar na área educacional, quem vai trabalhar no agro, tem que conhecer do negócio, tem que saber das regras de mercado, então tem a área de negócio, e aí precisam de ferramentas específicas, desenvolvimento, pessoal que vai trabalhar na web, desenvolvimento no back-end, no front-end, vai ter que ter linguagens de programação adequadas, de front, de back, os frameworks mais utilizados, no Spring, no Java, ou mesmo no, em Python, no Django, alguma coisa que, que dê suporte para o pessoal web, então, Angular, no React, enfim, para o front, para quem vai trabalhar e fazendo análise de dados, Python, R, o que mais que vocês utilizam lá? Power BI, Excel, Excel, porque o nosso cliente não conhece as outras ferramentas, né, nosso cliente no programa, assim, ele não chegava até a gente, SQL, Python, Python é suporte para o cliente, que usa essencialmente planilhas, Excel para lá, Excel para cá, então a gente tem que ter essa expertise para trabalhar com os dados do cliente, o que mais? Raul? SQL, SQL, Python, R, são as linguagens que a gente mais utiliza hoje em nosso somo, então, Java, Java para quem vai desenvolver isso para o web, Java e o Angular, que é o pessoal que trabalha com o desenvolvimento web, que é o que eu falei, quem dá suporte para a gente, fazer suporte para o cliente, então essas ferramentas, basicamente linguagem de programação, então, quanto mais linguagens, ou seja, mais aprofundado vocês tiverem conhecimento, nessas linguagens, mas na frente vocês vão estar, e aí como que se avalia isso dentro de um candidato? Se ele participou de projetos usando essas ferramentas, ou em algum curso, não necessariamente um curso formal, um curso mais que um certificado, alguma coisa que ele fez, alguma coisa que estudou, isso é bastante importante, bastante relevante, porque diminui o nosso tempo de ensino ali, de orientação, se é um estagiário que está chegando agora, a gente faz essa análise, chegou para a gente, legal, o que esse estagiário sabe? Poxa, se ele já sabe Python, bacana, então ele já passou por essa fase, vamos para a próxima, precisa desenvolver SQL, opa, então estuda isso aqui, para a gente chegar no momento que a gente precisar dele, ele já vai estar bem qualificado, pronto para poder ajudar o time, e aprender as regras de negócio, porque isso ninguém vai saber, vocês vão chegar lá, sem saber nenhuma regras de negócio daquilo que a gente está fazendo, então, é isso que a gente vai ensinar, eu vou fazer o onboard do candidato ali, do recém-chegado, justamente nesse caminho, o que mais? Vocês olham o GitHub? Ah, verdade, GitHub, repositório de projeto, repositório de código, é importante que vocês tenham conhecimento, dos comandos Git, de todo esse processo de GitFlow, é isso, isso em qualquer lugar, seja para desenvolver modelo, ou para desenvolver página na web, o back-end lá, todos utilizam o GitFlow, então o Git, Git é legal, arquitetura AWS, arquitetura Azure, da Microsoft, alguma arquitetura, que dê suporte é legal, dependendo de para onde vocês vão atuar, esta parte da arquitetura é muito interessante, alguém que já conhece um pouquinho, já sai como diferencial também, legal? Vou deixar agora, a Marinha de falar, tem cinco minutos, a Unissoma tem plano de carreira, sim, a gente tem nessas linhas, desde desenvolvedor web, como desenvolvedor, analista de modelagem matemática, então cada carreira lá tem a carreira gerencial, e tem a carreira de especialista, eu sou especialista, eu não sou o gestor da unidade, então o gestor executivo, eu sou especialista, na carreira Y, a gente tem essa opção dentro da Unissoma, a galera está seguindo a trilha, então o Raul Júnior, a ex-estagiária, a Mariana já é sênior, então também tem essa carreira, e aí é o que vocês, de repente falam assim, poxa, é legal, eu gosto de ser gestor, eu gosto de ter a ideia de ser chefe, ok, tem a carreira de gestão, de coordenação, mas tem a carreira de ser especialista, de ser a referência, isso foi o que eu escolhi lá dentro. Como é o ambiente de trabalho? Ah, eu acho que isso, fica até difícil de falar, todo mundo queria estar aqui hoje, para falar sobre isso, até a galera veio aqui, deixa eu participar, deixa eu participar, porque a gente gosta muito do que faz, vocês vão lá de fora, ver lá no nosso estande, a nossa bufaternização aconteceu, de final de ano, aconteceu em junho, e foi assim, um negócio transselectal, um negócio muito legal, eu pelo menos falo, acho que por todos, o negócio foi sensacional, foi sensacional, então a gente tem um ambiente muito legal, se a gente pudesse, todo dia a gente estava no escritório, de verdade, acho que é uma das maiores, é, é, tristeza a gente, só se encontrar de vez em quando, de fato a gente só se encontra de vez em quando mesmo, mas é uma alegria, nosso Júlio ali é o cara que mais, comanda a bagunça, no sentido de fora, o off topic, né, nosso mestre off topic, é o nosso camarada ali, então todo mundo quer se engajar, para fazer esse tipo de atividade, nosso ambiente lá é bem bacana, vamos lá, é, e aí vem a pergunta que eu faço para vocês, né, imagino que você, essa decisão, área acadêmica, ou o mercado de trabalho, não que, não que não se trabalhe aqui, não é isso, área acadêmica e não acadêmica, né, o mercado de trabalho, parece que os caras acadêmicos, até ele vai me bater aqui, não é, como assim você fala que eu não trabalho, eu trabalho mais que você, né, então acho que essa é a grande dúvida que muitos têm, e aí a gente deixa o canal aberto, que está não só aqui hoje, né, o nosso ciclo aqui, mas a gente deixa o canal aberto ali, tem o nosso estante, procurem-nos, né, tem os nossos contatos lá, escrevam para a gente, né, poxa, eu tenho interesse, quero saber um pouco mais, tem lá o podcast, a gente fala sobre isso, está no podcast, a gente chamou, inclusive, uma galera de gente de gestão mesmo, de RH, para falar sobre este caminho, né, porque muitos escolhem área acadêmica, e muitos escolhem área não acadêmica, né, e vão para a empresa, para o setor privado, o que escolher dentro disso, aí não tem resposta, cada um que vai ter esse caminho, a gente aqui obviamente escolheu, eu posso falar que eu sou um ex-acadêmico, que de fato trabalha hoje na área não acadêmica, então é uma escolha, eu não conseguiria talvez atuar de outra forma, senão o que eu faço hoje, mas isso é de vocês, como reconhecer isso em vocês, com algum tempinho, fazendo estágio é importante, é, no estágio vocês vão sentir isso, muitos chegam lá, poxa, é isso que eu quero da vida, está aqui, vai embora, está aqui, outros foram embora, e eu, recentemente, eu estava conversando com a Kelly, a gente foi contratar uma pessoa, um rapaz, estava fazendo postdoc, bolsista, e ele estava pronto para chegar, a gente já estava, quase com contrato assinado, e ele passou no concurso, então, se ele não tivesse passado no concurso, ele teria ido para a nossa empresa, quer dizer, ele teria trabalhado lá, e ele foi para o concurso, pode ser que daqui seis meses, ele fala, bate na nossa porta, e bata lá e fala, não é isso que eu queria, pode acontecer, a gente já viu esses casos, eu sou um, quais aprendizados da gradação, me preparam para modelagem matemática, esse é um ponto legal, eu não sei se todos aqui, são na matemática, se querem ser modelistas matemáticos, ou se tem aptidão para isso, a aptidão que vocês vão desenvolver, a própria Mariane viu isso dentro da ciência de dados, o Raul é analista de modelagem, você percebe quando você tem aptidão, quando você gosta da coisa, eu vou falar de você, de novo, porque a Kelly, a Kelly trabalhava com outro projeto, ela trabalhava com criptografia, se não me engano, na graduação, no IC, e eu trabalhava com otimização, quando eu mostrei para ela, ela se encantou, falou, é isso que eu quero da minha vida, e a gente foi fazer mestrado junto, então é muito daquilo, vocês têm que sentir isso, mas de fato vão despertar, porque a aplicação é muito bonita, ela chama ativas, embora que você veja a coisa acontecendo ali, chegando no resultado, o X da questão está aqui, o modelo me entregando um valor, o modelo me entregando uma decisão, isso é fantástico, então isso empolga a gente, a gente já é da matemática mais pura ali, quando nós vimos essa aplicação, poxa, é isso aí que a gente quer para a vida, e isso, esses aprendizados, vocês vão trilhar dentro da academia, mas vão trilhar dentro daquilo que vocês procuram para o estágio, se vocês estiverem planejando para uma vaga de ciência de dados, ok, vocês vão passar por otimização, modelagem? Talvez não, mas se vocês estiverem buscando uma vaga, por exemplo, de modelagem, matemática, vocês vão usar o modelo de dados, e vão fazer modelagem matemática, mas passar por aquele caminho que a gente fez, primeiro organizar dados, tratar dados, analisar, depois talvez vocês vão pensar em modelagem, então isso é muito legal, às vezes a galera chega, nossa, quando que eu vou modelar? Não, calma aí meu camarada, primeiro você vai lavar a louça, depois você vai cozinhar o prato, é bem isso, e de fato é assim que funciona lá, né, processo de contratação para estágio, estágio são efetivados? Sim, estão aqui, né, estão aqui, a gente tem uma reposição, a gente tem feito um trabalho bem legal lá no Soma, de dar a possibilidade para os estagiários se desenvolverem, tanto que a gente evita contratar o estagiário que esteja há muito tempo para se formar, justamente para não tirar o foco do aluno, às vezes falta um ano e meio para ele se formar, dois anos para se formar, a gente evita, isso não é uma política específica, mas é algo que a gente busca, até para não desviar o foco do aluno, tem cursos que tem, por exemplo, cheia de produção, você tem um ano para estágio, então você já está preparado para isso, matemática não, estatística não, né, então vocês tem que meio que casar ali um estágio, o Flávio está aqui, né Flávio, vai chegar logo lá para a gente, também vai ter que casar ali entre estágio e a grade de vocês, que vocês vão continuar o curso, né, como que nós vamos, como que vocês vão se preparar para isso? é dentro da gradação, mas já buscando o estágio de acordo com aquilo que vocês querem para a carreira, falei uma questão óbvia, mas é isso mesmo, né, não vai procurar estágio em uma coisa que você fala, não, peraí, não vou seguir isso depois, só porque, ah, paga bem, ou está fácil, ou alguém indicou, não, procure algo que de fato faça sentido para vocês, legal? como é o trabalho home office híbrido e presencial, 100% home office, a menos de algumas reuniões, de alguns momentos que a gente faz, como a confaternização, como os off-talks que o Júlio prepara, eventos que a gente se reúne para discutir coisas novas, então a gente, nós temos hoje colaboradores no Brasil inteiro, só não tem acho que na região norte, do resto a gente tem colaboradores no Brasil inteiro, e tinha até sexta-feira um na Irlanda, então a gente trabalha de fato, e trabalha bem, porque a gente, como eu falei, a gente tem toda essa colaboração entre as equipes, tem essas ferramentas que nos ajudam muito, então hoje a gente usa o presencial, a gente faz híbrido, no sentido das reuniões serem híbridas, na reunião ser presencial, justamente para incentivar a minha troca de ideias mesmo, o momento que a gente passa lá em casa, lá no Nome Soma, é fantástico, eu chamo de casa porque eu já me acostumava, tudo bem lá, vamos lá, quais devem ser meus conhecimentos técnicos, muito daquilo que vocês estão buscando, enquanto graduandos, enquanto pós-graduandos, naquilo que vocês querem como carreira, o que vocês têm que buscar? Olhem para essas vagas, que fazem sentido para vocês, e vejam o que eles estão pedindo lá, estão pedindo a linguagem de programação? Perfeito. Qual a linguagem de programação? A gente citou aqui, hoje a gente utiliza Python, R, SQL, linguagem SQL, muito importante, é isso que vocês têm que buscar, qual a especificação daquilo que vocês querem buscar como carreira. E temos interações contra os times, muitas, isso é muito legal. Claro que, como nós atendemos às vezes concorrentes, isso já não é de hoje, a gente atende concorrente dentro de algumas áreas, a gente de fato separa o que a gente fala, para essas outras equipes, mas a integração nossa é muito legal, a gente tem vários momentos ali, eu gostaria até que, se alguém quiser falar alguma coisa, lembrar assim de, que a gente fez recentemente, eu acho que, os desafios que a Zaberg tem proposto lá, eu acho que, são dinâmicas que a gente consegue fazer, mesmo de forma remota, mas assim, acho que no geral era isso que a gente queria trazer, até pelo tempo, e acho que, como eu falei, nós não terminamos aqui, a gente de fato, fica à disposição de vocês, tem o nosso contato, estaremos no stand ali, no stand até, daqui a pouquinho ali, cadê a, boa, e se alguém esqueceu, quiser fazer, pegar ali, participar, a gente vai fazer um sorteio, né galera, aí acho que a gente vai rodar ali, o sorteio, é, se quiserem, então, fiquem à vontade, enquanto a gente prepara ali o sorteio, o que nós vamos sortear, a mochila, ou o livro, camiseta, camiseta, aí baralho, que legal, boa, todo aluno de graduação, precisa saber jogar baralho, tá, isso é importante, é, isso é fundamental, técnicas pessoais, galera, obrigado, mais uma vez, nos encontramos à disposição de vocês, para qualquer dúvida, portar lá, tá, tá,